o pessoal fica aberto a perguntas quem tiver alguma dúvida quisesse manifestar professor boa noite atentamente o que o senhor falou a interdisciplinaridade entre geografia e astronomia que me interessa muito também é muito interessante quando a gente fala geologia de marte né gel no terra tem a ver mas o fato é o seguinte o que me preocupa é com relação a educação especificamente é que ela anda muito compartimentalizada principalmente no ensino básico então é por exemplo de geografia e história você estuda geografia revolução industrial e você estuda na história a revolução industrial e as duas são vistas de pontos de vistas diferentes mas não complementares então o aluno fica pior um exemplo de matemática o aluno aprende a fórmula de básica mas não sabe o que serve até comentei isso no facebook um dia desse mas ninguém dá bola é mas então o que me preocupa é o seguinte como fazer com que agora nós estamos diante de uma de uma nova lei uma uma medida provisória que visa mudar o ensino pelo menos o ensino é fundamental não o ensino médio e a ea foram 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 eleitas quatro ou três vertentes ali ou coisa parecida mas o que me preocupa é o seguinte como não como não compartimentalizar vou fazer o aluno entender o que é a fórmula de básica o que é a a deriva continental ou a existência de placas tectônicas o porque ocorrem ergas glaciais ou não essa confusão toda é antrópico no antrópico cientista a diz que sim o cientista b diz que não e daí vira política né porque daí começam a defender como se fosse fé a coisa e e deixa de ser ciência então como a gente pode é melhorar a educação no sentido de é tornar ela não tão compartimentalizada ciência ciência não importa se eu estou estudando astronomia geologia geografia porque está tudo interligado é a mesma coisa se eu estou analisando os icno fósseis que no fósseis são fósseis de animais criaturas que vivem ali portanto elas tinham biologia biologia está embutido nisso eu ouço muito alguns professores falarem aí eu não estudo isso porque não é minha área eu particularmente o senhor falou em aprender continuamente desde os sete anos de estudo astronomia sozinho nunca ninguém veio lá eu comprei os livros amo calceira no sentido de ele foi um cara para mim que me abriu os horizontes para real ciência não a ciência de óvnis de de monstros de loquenés de esse tipo de pseudo ciência e a e eu eu vejo que as pessoas caem de saem no facebook lá marty vai aparecer do tamanho da lua e todo mundo acredita olha nós vamos ter no dia 25 agora de outubro a vinda de um professor que vai fazer uma palestra no nosso programa de população foi uma coisa afortunada eu tive a sorte é uma coincidência simplesmente a minha filha é a melhor amiga da filha dele é o pascuales cipro neto que aquele professor que fala sobre português nos jornais e tem tem faz entrevistas tem curso tem curso na televisão e uma série de atividades e ele chama as redes redes sociais de redes antissociais olha eu penso o seguinte a gente é tem uma falsa ideia do que a interdisciplinaridade achando que a interdisciplinaridade é algo muito positivo que não vai nos dar grandes ganhos e muitas vezes as pessoas até lá dentro da universidade diz nós temos que fazer as coisas de modo interdisciplinar ora os melhores projetos que participei na minha vida eram projetos interdisciplinares os quais eu entrei com o conhecimento da disciplina que eu conheço eu não posso falar sobre um assunto que eu entendo certo e nesse ponto eu acho que é muito sério existem muitos especialistas em áreas sei lá neurologia que saem dando opinião sobre assuntos que não tem o menor domínio e nesse ponto ele está falando em cima de uma verniz de conhecimento que ele leu em jornal que ele não domina ele pode ser um grande especialista neurologia né ultra aprofundado naquilo o que ele falar naquele campo ele é uma autoridade no resto ele não é então eu creio que a questão da da interdisciplinaridade precisa ser colocada no seu devido é o seu devido é perspectiva nós temos que entender que o geógrafo participa de um projeto interdisciplinar um geólogo trazendo ali o aporte do conhecimento que ele tem entende e ele vai se beneficiar do conhecimento dos outros um biólogo um engenheiro um sociólogo né estudamos por exemplo o primeiro projeto que eu peguei npt era um projeto que estudava os escorregamentos que aconteceram em santos nos morros de santos em 78 morreram algumas pessoas e aí nós fomos lá estudar defesa civil nos colocou essa toda a estrutura e fomos investigar então tinha participação de engenheiros sociólogos biólogos nós vamos estudar vegetação fomos estudar o relevo a geomofologia os depósitos sedimentologia dizer é muito muito rico na escola isso raramente acontece primeiro porque é mais confortável para cada um dos professores ficar no seu nicho tá é muito mais confortável dá muito mais dispêndio de energia de ter que entender o que o outro tá falando tem que dominar um pouquinho do assunto do outro para poder contra argumentar em geral as pessoas por uma questão de autodefesa né não digo nem que por preguiça mas por autodefesa elas se recolhem tá não sei eu não sei o que vai ser dessa reforma que tá aí já ouvi tantas coisas ruins mas do que vinha antes que era aquela base nacional comum curricular que vinha sendo discutida há um tempo atrás também percebi ali o Paulo Soares fez um texto muito interessante que a sociedade brasileira de geologia endossou e mandou ao ministério né o Paulo Soares analisou onde é que entram as geosciências dentro dessa base nacional em lugar nenhum praticamente a geografia física desaparece também então essas coisas são montadas por grupos de pessoas que colocam ali as suas predileções e deixam de colocar outras coisas que elas acham que não são importantes eu entendo que um currículo é sempre uma coisa viva tá o tempo todinho não existe um currículo que está pronto esse ano o currículo é esse ano seguinte o conhecimento científico evolui ele vai mudar e eu acho que as pessoas têm que ter a humildade de perceber que podem melhorar e pode mudar entendeu então eu acho que a grande barreira ainda continua sendo humana e enquanto as diretrizes vierem sempre manadas de senhora abaixo nós estamos vivendo ainda o tempo da ditadura tudo vinha de senhora abaixo certo eu creio que talvez os exemplos que estão nascendo de baixo para cima ou seja muitas escolas criativas que estão fazendo experiências interessantes e não são poucas em se você olhar no brasil já tem muitas coisas acontecendo em muitos lugares nós temos que aprender com eles eu acho que talvez a grande chance seja que o aluno vai ficar algumas horas a mais dentro da escola e não é para ficar fazendo videogame nem vai ficar digitando no whatsapp é talvez para dedicar o seu tempo algumas coisas que possam libertar sua criatividade porque no fundo o que nós estamos fazendo também é tolir a criatividade dessa criançada isso é um crime nós não temos direito então eu tenho bastante preocupação não sei se nós estamos em um caminho favorável ou não mas talvez se consiga entre uma coisa e outra tirar um caldo interessante mais perguntas não vale se não tiver mais perguntas para a gente conversar um pouco então boa noite a todos nossa minha voz é horrível então tá funcionando é eu me chamo Everton faço uma aí e aí eu Obrigado. A grande questão é a seguinte, eu sou incompetente para fazer uma coisa dessa. Eu não tenho a menor competência para fazer isso. Eu já me meti uma vez, eu fui, foi uma feira de ciências lá no lugar, na Chapada dos Parecís. O lugar chama Tangará da Serra. Eu fui recebido lá para a feira de ciências, eu era um examinador dessa feira, e vinham crianças de todo o estado do Mato Grosso, para aquela cidade. A prefeitura era muito dinâmica, e o secretário de educação é uma pessoa fabulosa. O Chororó. Ele nem falava, o nome dele não dizia, o nome dele era Chororó, é o apelido que ele tinha. E o Chororó me recebeu e falou, Celso, eu quero te mostrar um pouco da geologia daqui da região. O que ele fez? Ele me botou na mão uma câmera de vídeo, não pequenininha como aquela, mas desse tamanho assim, enorme, daquelas profissionais, que tinha acabado de ser comprada por eles, ninguém tinha usado ainda. Ele falou, Celso, você pode filmar o que você quiser. Eu filmei com ele duas horas de gravação, de grutas no Arenito, aquelas mesmas feições que tem aqui em Vila Velha, encontramos lá também. Depois fomos visitar uma ponte chamada Ponte de Pedra, onde passava caminhão em cima daquela ponte, uma pontinha em Arenito. Eu soube mais tarde que uma barragem foi construída naquela região, e a ponte desapareceu, está embaixo d'água hoje. Bom, eu vim para a Unicamp com esse vídeo, e fui lá no departamento de artes da Unicamp, todo entusiasmado, conversar com o Hélio Sôlia, que é especialista de cinema e tal. Hélio, me ensina como é que eu faço para editar isso aqui, e naquele tempo era tudo VHS, imagina, eram dois vídeos VHS, você gravava no terceiro aqui no meio. Pegava um pedacinho desse, é como hoje se faz no computador. Mas era muito complicado. Eu consegui reduzir duas horas de vídeo em 31 minutos. O Hélio olhou, tal, com aquela paciência, e falou, tudo bem, Celso, agora você tem que inverter. 13 minutos, não pode passar de 13 minutos. Pode cortar mais coisas e fazer. Aí morreu minha carreira de cineasta. Eu não tenho esse pendor. Então eu acho que aí nós temos que nos associar com as pessoas que sabem fazer. Então, no caso, os colegas lá de Botucatu foram fantásticos. Eles criaram uma peça de teatro com umas historinhas muito divertidas. Então a musiquinha diz assim, a terra é tão antiga que a história dela não se encerra numa era só. E aí vai contando a brincadeira e todo mundo começa a repetir o refrão. Ninguém esquece mais esse assunto. Ou seja, você ganha. E esse é o ponto mais importante. Não adianta você hostilizar o aluno e dizer, olha, você não vai aprender. Eu tive professores assim. Isso é um desastre. Esse cara está fazendo um crime. Pode assistir aquele vídeo do Al Gore, em que ele fala de um professor que ele teve de geologia. Não sei se você lembra disso. Mas ele fala de um professor de geologia e conta lá que um aluno olhou, isso foi em 1950 e pouco, olhou a costa da África, a costa da América do Sul e falou, nossa, que interessante. Esses dois continentes devem ter ficado unidos no passado. O outro olhou e falou, isso é a coisa mais estúpida que eu já ouviu na minha vida. Os continentes não se movem, não é possível. E destruiu o entusiasmo do rapaz que tinha descoberto uma coisa que, de fato, a gente sabe que é assim mesmo. Está certo? Então, eu acho que o professor tem um poder muito grande na sua mão e ele não pode usar erradamente. Se errar, ele tem que pedir desculpa e começar de novo. E aí eu entendo perfeitamente o que você disse. Eu acho que se a gente pega pelo lúdico, a gente está trazendo desde a criancinha lá, sabe, que vai gostar daquele tema e vai começar a se interessar por ele. O que ele vai fazer com aquilo não importa. Mas certamente vai ser melhor do que jamais ter pensado naquele assunto. Entende? Então, eu aprendi muito com vários professores que eu tive que diziam o seguinte, nós temos que tentar estimular as pessoas a pensar. Entendeu? É a melhor contribuição que nós podemos fazer por elas. Eu te digo que tive a grande chance de trabalhar com o Fernando de Almeida, com o Iosteiro, com várias Valarelli, outras pessoas que foram importantíssimas para mim, para a minha formação. E que me abriram os olhos para ver coisas que eu jamais imaginava. O que mais, gente? Quem que se anima? Dilso. Celso, parabéns pela apresentação. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco. Não sei o quanto o Licardo chegou a abordar com você uma questão que a região aqui está experimentando, vivendo, que diz respeito a uma série de ameaças a esse patrimônio geológico que é a escapa devoniana. Nós estamos com um movimento em prol de que os trabalhos de tombamento dessa feição continuem. E nós estamos numa fase em que a gente precisa pensar em estratégias de como realmente conseguir fazer chegar até a sociedade e de que, afinal, essa tal escarpa vale alguma coisa. Vale sobre vários vieses. E algumas coisas que me chamaram a atenção foi, por exemplo, quando você apresentou essa questão, essa apropriação lúdica, apresenta ali aquela conexão, que a coifera-guarani é um patrimônio geológico. Então, fortalecer esse aspecto de que patrimônio, e eu admiro muito o brilha, mas o brilha vai muito pela linha que o patrimônio geológico é algo que tem apenas valor científico. Eu acho que existem outros valores que a gente deve associar a algo que a sociedade vai realmente entender como o seu. Mas, já um outro aspecto, por uma necessidade do dia de manhã, eu consultei o seu trabalho sobre o Aquifer Guarani, aquele roteiro virtual, e me chamou a atenção a realização daquela jornada que ocorreu em Botucatu. E aí, me ocorreu o seguinte, até que ponto nós aqui não precisaríamos fazer na nossa região jornadas no estilo que vocês fizeram para conseguir convencer todo um leque de prefeituras e a sociedade da importância, no caso lá do Aquifer Guarani, e talvez nós aqui, da escarpa devoniana, que sustenta um aquifero regional com aquifero furnas e uma série de feitos de ordem cultural e geomorfológica, ecossistemas e ciências. Eu gostaria que você nasça um pouco com essa experiência. Você está falando nisso, Gilson? Eu fico pensando. Vocês fizeram aquele livro lindíssimo dos Campos Gerais do Paraná. Quando eu vi aquele livro, convidei vocês para produzirem aquele capítulo do livro Geologia do Brasil. Essa é uma forma de a gente fazer a divulgação do conhecimento. Existe outra maneira de fazer em que a gente tenta chegar aos gestores. Então, no caso das duas jornadas sobre o Aquifer Guarani, 2006-2008, das duas vezes a ideia, eu creio que o pioneiro nisso foi o Jerôncio Rocha. O Jerôncio é um geólogo brilhante, hidrogeólogo, trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente lá em São Paulo, agora ele se aposentou e mora em Fortaleza. Mas não pendurou a chuteira, não. Ele continua muito atuante. E é um cara que tem uma visão muito boa de como se deve fazer esse tipo de política. Porque essa é a política com P maiúsculo. Em que você envolve as pessoas. Então, quando eu participei em 2006, lá em Botucatu, da jornada, ele me disse, você tem metade do dia para fazer um trabalho de campo com os participantes aqui da jornada. E a maior parte deles não é de geólogos. Mas você tem que levar um grupo de geólogos aí da Unicamp. Chamamos o pessoal da Unesp também, o pessoal da USP. Fomos todos lá com alunos de geologia. E fizemos um trabalho bem interessante. Eram vários ônibus que a prefeitura colocou à disposição da gente que a gente levou para visitar três afloramentos em cada roteiro. Só três. Mas eu me lembro de uma engenheira química que me disse assim, olha, eu trabalho há dez anos nesse negócio de dar licença para o pessoal fazer atividades aqui e tal. Eu nunca fiz ideia de que o Arquifra era isso. Vem um jornalista da Globo lá fazer uma matéria e tal, e ele pegou uma garrafinha d'água, jogou em cima do basalto e falou, está vendo água? Não infiltra no basalto. Jogou em cima do Arnito, olha como infiltra. Pronto. Ganhou a imagem para todo mundo perceber. Então, eu acho que a gente também tem que trabalhar nesse plano. Dos, vamos dizer assim, dos gestores. Mas, mais do que isso. Você falou do Brilha, mas o Brilha é da Universidade do Minho. Ele trabalha bastante com o Sá, Arthur Sá. Conhece? O Arthur tem um trabalho muito legal. Eles descobriram trilobitas gigante numa região lá perto do Minho. E, em cima disso, definiram um geoparque. E esse geoparque passou a ser uma fonte de ideias de produção de coisas interessantes. Então, eles fazem biscoitos com forma de trilobita, bolo com forma de trilobita. Tem um monte de coisa de produção local. Ou seja, a economia da região dinamizou de uma maneira bárbara em cima disso. Porque, no momento que você vende a ideia para a associação comercial, para as indústrias, de que elas podem ganhar com isso, você ganha a adesão deles. Eu acho extremamente difícil. E, realmente, não é uma fórmula mágica. Eu não sei como eles fizeram, mas acho que tem que perseguir o mesmo caminho. Porque, no fundo, quando a gente fala em proteger, parece que isso aqui vai ficar intocado. Uma reserva da Serra do Mar é um lugar em que ninguém entra lá dentro. Tem que ficar preservado para sempre. Abróleos é uma reserva, não é? Aconteceu o acidente em Mariana. Por pouco não encheram de lama aquilo ali tudo. Então, é uma reserva que pode ser protegida durante um tempo, mas pode acontecer um incidente qualquer e não deixar de ser protegido. Eu acho que quando a gente pensa em agregar a população e as pessoas entenderem que aquilo tem valor, que podem ganhar um benefício em cima disso, pela própria proteção, elas apoiam. Ninguém é a priori, é contra. Claro, tem aquelas pessoas que são do contra sempre, né? Mas ninguém é do contra a priori. Eu acho que sempre se consegue fazer isso. A questão é como é que a gente faz para achar o caminho. No caso de Botucatu, a ideia das placas já está há dois anos. A gente está indo, vai na concessionária, conversa, vai com o dono do posto, vai com o dono do restaurante, o cara aceita, acha ótimo. Ah, mas espera um pouquinho, precisa autorização do governo, senão não pode fazer. Aí mandamos ao governo agora, recentemente. Não sei o que vai dar. Talvez a gente consiga colocar as placas. Mas, no fundo, a gente está tentando fazer várias formas diferentes para que essas coisas aconteçam. Então, eu acho que vale a pena vocês investirem, sabe, na escarpa devoniana, pensar nisso, né, de divulgação. Talvez fazer um seminário aberto. Outro caminho também. Aí eu estou falando do nosso programa de pós-graduação. O nosso programa, não sei se vocês sabem, ele quase morreu há dois anos atrás, três anos atrás. O nosso departamento tinha oito professores, por razões internas lá dentro, que não cabe dizer, o departamento se desmoronou, e ficamos em cinco professores. Um programa de pós-graduação permanentes. Um programa de pós-graduação pela CAPES tem que ter no mínimo sete. Ora, então, o que ia acontecer em seguida é que o programa ia desaparecer. Aí nós começamos a contactar os colegas da USP, os colegas da Unesp, os colegas de outras universidades, que se dispusessem a ser professores voluntários, eles não ganham nada por isso. Hoje nós já somos 14 professores permanentes e vamos começar a janeiro do ano que vem com 21 permanentes. Ainda tem os outros, os colaboradores. Então a gente deve ter chegando, final do ano que vem, talvez com uns 30 professores participando do programa de pós-graduação. Mas um deles é uma professora, a Luciana Cordeiro, que é a única professora de Direito Ambiental da Unicamp. Ela já nos trouxe vários advogados para fazer mestrado, doutorado conosco. Uma procuradora federal aqui de Santa Catarina, ela vem toda semana, ela toma um avião para assistir aula lá no Unicamp e depois volta. E o pessoal com outra visão, e mais, completamente afastados, eles não fazem a menor ideia do que é ciência da Terra. Quando eles entram em contato com isso, eles ficam maravilhados. E é muito interessante que agarram, porque percebem que grande parte das decisões que um juiz toma pode contrariar a ciência, pode estar tudo errado. Então ela conta, por exemplo, para a procuradora. Ela falou, o juiz deu um parecer favorável a um empreendedor lá em Florianópolis que queria a liberação de uma área, ele só queria uma liberação para 10% da área. E ela fala, o juiz deu esses 10%. É tão pouco, imagina, sobrou 90% de área que não foi, que ele não vai tocar. Só que justamente os 10% era a área de nascente, a área mais crítica que devia ter sido protegida. e ela falou, eu não consegui provar para o juiz que ele estava errado. E o cara aprovou. Então 10% não é nada. Mas quando você pega a área mais crítica, você jogou o bebê junto com a água do banho. Então eu acho que é isso. Talvez esse campo jurídico, que é enorme, o Brasil tem muitos advogados, juízes, todo esse campo, acho que nós temos que dialogar com eles também. Temos que curar os canais. Mais perguntas? Todo mundo tímido? Então eu posso fazer um comentário, assim. Sem ser o que eu gostaria que você comentasse. Conversei com você hoje, aqui no Paraná nós tivemos, pela Mineiro Par, um projeto muito legal, que foi a implantação dos painéis, que em 2003 a 2006 bombou. Estávamos ali quase junto com o Rio de Janeiro, estávamos com, acho que são 58 painéis implantados, é bastante, em locais estratégicos. Hoje a gente vê que houve uma certa integração do Estado, o Marco está trabalhando lá na área de Coronel Vivida, em Foz do Iguaçu, o terceiro Planalto, aqui você viu um do segundo Planalto, em Curitiba, na Serra do Mar e no litoral. Então esses painéis tiveram um papel integrador para a comunidade. As pessoas associam um pouco a geologia com o local turístico. E teve um papel de educação. E esse projeto foi extinguido praticamente, não acontece mais nada há 7, 8 anos. A gente teve muita frustração com isso, mas percebemos que de todas as nossas ideias, de todas as nossas iniciativas, todas elas tinham algo em comum, era a educação. Então a gente trabalha com a educação em diferentes variantes. Hoje eu queria te perguntar a sua opinião sobre as mídias, as novas mídias. Tem um pessoal desenvolvendo uma ideia de transmídia, que você pode fragmentar uma ideia em diferentes mídias, e você consegue ter uma abordagem mais integral da ideia que você está tentando difundir. O que você acha disso, desde que nós estamos na velocidade da internet, estamos com redes sociais, e tem muita coisa acontecendo muito rápido. Como você vê isso na educação? Posso pegar um gancho um pouquinho para trás? Na história do BNCC? Base Nacional Comum Curricular. Foi dito, na elaboração dessa Base Nacional Comum Curricular, que toda a população podia dar opinião. As pessoas podiam entrar no site, manifestar a sua posição, fazer críticas, comentários, etc. Eu não me lembro qual foi o número, mas eu acho que foram mais de 2 milhões de postagens que aconteceram durante esse tempo em que ficou aberto esse mecanismo. Quando o número é muito grande, é impossível você tratar e tirar dali um denominador comum. Não é possível. Então, isso é pseudo-democracia, porque a gente dá voz a todo mundo para falar, mas depois não vai ouvir o que eles vão dizer. Porque é impossível você aquilatar e perceber, na dimensão das sugestões que fizeram, quais são as propostas realmente relevantes. Não era mais prático fazer como se fazia antigamente? Pegava os grupos organizados da sociedade e pedia a eles para terem uma opinião. Então, a Sociedade Brasileira de Geologia vai falar, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência vai falar, o time dos educadores vai ter lá as suas entidades representativas que vão discutir e vão... O mecanismo de representação morreu. Hoje ele está trocado pela internet. Eu acho que é uma falsa democracia. Isso não é democrático. Agora, por outro lado, a internet traz a chance de você ter conhecimento organizado de uma maneira muito direta. Uma vez eu vi uma frase muito legal dizendo o seguinte, sabe qual é o melhor lugar para você jogar um cadáver na internet? É a segunda página de pesquisa do Google. Porque ninguém chega nessa página. O pessoal faz uma pesquisa e encontrou a resposta. A primeira página não vai para a segunda. Então, hoje você consegue ter um volume grande de informações à sua disposição e talvez isso vá atingir as pessoas. É evidente que se a gente puder explorar essas facilidades que estão aí, e, inteligentemente, a gente pode conseguir sucesso nisso. Entende? Então, quando você diz 58 painéis, eu não sabia desse número. Eu lembro de 98 painéis lá no Rio de Janeiro. Eu, como paulista, morro de inveja do Rio de Janeiro, agora morro de inveja do Paraná. Porque vocês chegaram muito mais longe. Em São Paulo tem quantos? Não, nessa parte de painéis, a gente estava melhor que vocês. Muito melhor, muito melhor. O Rio de Janeiro estava na frente por pouco. A gente estava ali pau a pau. Aí, aqui encerrou o projeto e lá eles continuaram mais um pouquinho. Mas, Ricardo, eu acho que é uma ideia, veja bem, pensa assim, não é uma coisa que morre. Temporariamente ela fica suspensa, mas ela vai ser retomada. Porque, no fundo, é uma questão de engajamento de mais gente. As pessoas vão abraçar essa ideia, vão redescobrir a pólvora e vão colocar de novo em vigor. Então, eu acho que o caminho está mostrado. O que você me mostrou hoje lá, aqueles painéis do Vítmar Sum e aquele outro, dos ícronos fósseis, são fantásticos. A pessoa para ali do lado, se ela puder olhar o painel e ler alguma coisa, ela vai descobrir coisas que ela não fazia ideia. Entendeu? Só para comentar, há um certo ponto com a instalação dos painéis, nós nos deparamos com um fenômeno de educação. Os painéis que tinham uma parte de geoturismo acabaram funcionando pouco no geoturismo. Acho até que funciona um pouco melhor hoje. Mas, rapidamente, a gente percebeu que o que estava acontecendo era um painel geoturístico, era um painel geodidático. Porque a gente viu professoras da rede pública que levavam um grupo de alunos na frente do painel e faziam a tradução do painel para as crianças. Então, ele tinha um papel no ensino absurdo. No fundo, é o que a gente quer, não é? Sim. Eu entendo que é essa a finalidade. De algum modo, o professor se apropria dessa ideia. Aí eu quero citar o exemplo do Geo Escola. Nós temos um site chamado www.geo-escola.pro.br é uma iniciativa de um grupo de alunos de doutorado e mestrado que trabalharam comigo na Unicamp, em que a gente fazia o seguinte, nós pegávamos relatórios inéditos, material que não estava publicado, sobre as regiões, então, sobre São José do Rio Preto, sobre a região de Campinas, Monte Mor, Cajamar. Cajamar, veja que interessante, as pessoas que viviam em Cajamar diziam que o lugar era tão ruim. Já viram falar do buraco de Cajamar? Em 1986, abriu um buraco no meio da cidade, era uma dolina, o teto da tolina desabou, e muitas casas foram tragadas por esse buraco. Então, as pessoas que viviam lá depreciavam a cidade a um tal ponto que diziam o seguinte, Cajamar é tão ruim de morar que teve até um buraco no meio da cidade. Aí a professora pegou esse gancho e falou, vamos estudar um pouquinho melhor isso aqui, entender por que tem dolina em Cajamar, por que tem calcário, e como é que nasceu o Cajamar? Nasceu da mineração de calcário que extraía calcário para cimento. Portanto, isso é uma riqueza que está aqui e que vai voltar. A Votorantinha acabou de comprar uma área lá, parece que eles têm 200 milhões de toneladas de calcário em condição de ser explorado, daqui a um tempo, quando a economia melhorar. Então a cidade vai ressurgir. As pessoas passaram a ter um outro olhar por ela. Mas no caso de Rio Preto, aconteceu um fenômeno muito interessante. A Joseli fez um trabalho com os professores da região, e os professores gostaram daquilo e começaram a replicar nas suas escolas. E cada um deles se apropriou de uma parte do Geoescola. Deixou de ser uma iniciativa da professora Joseli, passou a ser de cada um dos 80 participantes do projeto. E todos eles se beneficiaram, começaram a produzir material. Então você tinha professores de português, de matemática, de ciências, de geografia, de desenho. Várias áreas diferentes, usando aquele material como fonte de inspiração. Eu acho que é isso que vocês estão fazendo. Nós estamos tentando. Não, acho que sim. Só para citar, então... Bom, vamos aproveitar o Everton aqui. O Everton também... Acho que vai. Eu ia falar de um... A voz é ridícula. Eu ia falar... A minha também. Nós não ficamos atrás. Eu ia falar de um exemplo... O que o professor deu o exemplo desse site do Geo e Fim Escola, que teve um... eu ia falar de uma coisa assim, que teve um exemplo que... que teve um Obrigado. Eu acho que nós cometei um erro muito grande quando a gente menospreza a criatividade das pessoas. Aí que nós estamos errados. O errado é quem menospreza. Porque uma vez eu fui dar um curso para professores lá em Jundiaí, e era uma turma muito interessante. Que chamava PECFIC, Programa de Ensino Integrado em Ciências, de Educação Continuada, uma coisa assim. Formação Integrada em Ciências. FIC era Formação Integrada em Ciências. Então era um professor de Biologia, um de Geologia, um de Física e um de Química. E a gente ficava sempre em duplas. Então qualquer assunto não podia ser tratado só pelo geólogo ou só pelo biólogo. Tinha que fazer junto. Aí nós fomos na Serra do Japi, ver o relevo da serra e tal. Tinha uma professora lá que trabalhava em uma escola de periferia, mas vamos dizer assim, era uma favela. Mas a moça era muito criativa. Ela resolveu explicar para os alunos como é que se forma um fóssil de peixe como aqueles lá da Chapada do Araripe. Então ela conseguiu que uma das crianças esculpisse um peixinho em madeira. E a criança fez lá direitinho o peixinho com brabatana, tudo e tal. Depois ela foi, comprou um pouquinho de gesso, montou lá o molde de gesso, abriu, cortou direitinho e explicou o que é um molde, o que é um contramolde, como é que se dá a fossilização. Fez um monte de coisa praticamente sem dinheiro algum. A função líudica. Agora, o que era incrível é que outros 50 professores que estavam em volta na sala olhavam aquilo e falavam, poxa, que legal, eu também posso fazer isso. Porque, no fundo, a gente não precisa de grandes recursos. Está certo? Eu sou calejado com a FAPESP. Mandei um projeto para a FAPESP agora, disseram que por isso e outro motivo não vamos dar o recurso. A gente vai ter que recorrer até conseguir. Mas esses órgãos, na verdade, despejam uma montanha de dinheiro e, no fundo, as escolas não precisam dessa montanha de dinheiro. Nós não precisamos de mil equipamentos de projeção, de tela inteligente, aquelas coisas todas que tem. Nada disso. Precisa pagar melhor o professor. Isso acontecendo, o problema está resolvido. O professor vai dar um jeito de chegar ao conhecimento dos alunos. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Mais perguntas? Professor, o que o senhor acha da... Chama de você. O que você acha da educação não formal? Então, são duas variantes da mesma coisa. No fundo, a educação é sempre uma forma de você, olha só, educar. O car é o cor, é o coração. É como você sensibiliza o coração de uma pessoa. Eu tive na minha família um tio, o Haroldo, que foi o cara que me botou um telescópio na minha mão, me ensinou a fazer rádio e galena, me ensinou um monte de coisa, fazer pólvora, espingarda de chumbo, essas coisas todas. Ele era um cara fantástico. Quando eu ia na casa dele todo sábado, eu aprendi um monte de coisa. E ele era um autodidata. Então, no fundo, a educação formal é isso mesmo. É você dar chance para as pessoas, e aí eu vejo de novo a internet, como um veículo poderosíssimo. Eu acho que aí está a grande chance. Eu estava te falando do livro do Leonardo Spire. Tenta achar esse livro. Chama-se Conectado. O que a internet fez com você e o que você pode fazer com ela. Esse livro do Leonardo Spire, se não me engano, é de 2007. Ele conta várias coisas sobre o que é a internet. A primeira parte do livro, você pula todinha porque você não precisa ler. O que é blog, o que é e-mail, esses negócios que a gente já sabe. Mas a segunda parte do livro diz qual é a tendência da internet. na discussão em 2007, e ela é atual para hoje. Ele diz o seguinte, existem dois hoje, dois grandes grupos tentando dar uma direção para a internet. Um deles é um grupo que tenta controlar o acesso, controlar os riscos que a internet pode oferecer. É o grupo dos bancos, dos governos, o Wikileaks, lembra disso? Quanta coisa que surgiu, que a gente sequer sabe. Está certo? Na hora que você coloca isso como domínio público. A outra força que está se degladiando com essa, é a que propõe que a internet seja isso que ela é. Democrática, livre, acesso público, que as pessoas possam usufruir dela. Está certo? Claro, tudo tem seus extremos. De um lado o controle absoluto, do outro lado a liberdade total. Mas entre os dois caminhos, eu acho que a internet tem que continuar sendo democrática e livre. E esse é o ponto que o livro coloca. Eu queria comentar só que no segundo ano de geografia, eu fiz licenciatura, nós fomos desafiados a fazer um vídeo sobre astronomia. Na disciplina do professor Marcelo Emílio, que é astronomia. E daí nós fizemos um efeito visual, um monte de baboseia para explicar como é que fazia uma maquete do sistema solar. Mas a gente colocou a trilha de guerra nas estrelas, colocou a Enterprise no céu, a gente se transportando, um monte de besteira. E o vídeo tem quase 200 mil visualizações. Olha que legal. Então, eu achei que as pessoas perguntam coisas para mim, elogiam, como é que eu faço, qual é o tamanho, onde é que eu compro, o material custa 20 reais. Eu acho que as pessoas, bolas de isopor, tinta, eles usam tinta guache mesmo. E é interessante ver o retorno disso. Não vou falar feedback, mas é legal ver que eles se entusiasmam, que eles gostam, que eles dão risada, que elogiam. É muito interessante isso. E acabam aprendendo um pouquinho. É o que eu digo, você desperta um pouquinho, eles vão, vão mais além, vão mais além. Tem aqueles que vão mais além ainda e acabam. Tem um autor que é muito crítico e ele diz o seguinte, que as escolas muitas vezes se orgulham daquelas pessoas notáveis que saíram de lá e que resistiram à massificação escolar. Que são pessoas que acabam superando isso. Eu acho que é verdade. Quando você cria coisas novas como essa, você está abrindo, mostrando, olha, é possível fazer diferente, é possível fazer coisas novas usando recursos simples. Nós tivemos um curso que acabou agora, sábado passado, no Unicamp, que era um curso de geosciência para educação básica. Foi a primeira vez que nós fizemos isso. Nunca tínhamos feito e eu achei que foi fantástico. Os professores que vieram, altamente criativos. Impressionante. As perguntas que eles fizeram no campo foram excelentes. Teve um deles lá, só para você ter uma ideia, você imagina, geólogo olhando no migmatito, umas dobras assim onduladas e de repente uma dobra completamente fechada em outro estilo que não tinha nada a ver com aquele. E o rapaz veio perguntar para mim, mas por que tem esses dois padrões tão contrastantes? Eu falei, não sei. Eu não faço a menor ideia, mas que está lá e ele percebeu e eu também tinha visto. É fantástico. E esse pessoal mostrou o seguinte, eles têm uma capacidade de criar coisas e estão ávidos por aprender. Entendeu? Então, no fundo, o que nós temos que fazer é só ajudar um pouco mais. E uma das atividades que o Elias e o Tiago, são alunos de mestrado e doutorado lá da Unicamp, fizeram com esses professores, foi muito legal. Eles trouxeram uma bola, dizendo isso aqui é a Terra. E eu quero que vocês representem em escala uma Lua a 400 mil quilômetros de distância da Terra. E deu para os professores uma espécie de uma trena de 5 metros. E aí os caras tiveram que fazer em escala, olhando como era o tamanho da bola e tal. Aí ele falou, então tá bom, agora eu quero que vocês façam a mesma coisa para a estação espacial. A Terra e a estação espacial. Só que ele pegou um barbante e foi desenrolando o barbante. E o barbante era comprido, tinha uns 30 metros. O pessoal se atrapalhou completamente. E ele falou, mas pera um pouco, a estação espacial não tá além da Lua. Tá antes da Lua, né? Então, eu induzi vocês a não perceberem. Aí ele falou, ah, então ficaram mais, né? Eu acho que é muito legal. Essas atividades que você faz, em que você propõe alguma coisa que é uma brincadeira, essa brincadeira faz a pessoa voltar atrás e fazer umas continhas. Entendeu? E aí percebe para que serve a matemática. É só serve para isso. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Eu esqueci de dizer que haverá um sorteio de dois exemplares, na verdade são seis exemplares, de dois números da revista Terra Didática, os mais recentes. Geologia na Escola Básica, Orogenias no Tempo e no Espaço, um deles. E ciclos de Wilson em modelagem tectônica e geologia eclesiástica, com uma igrejinha diferente, achei em catas altas, né? Fantástico esse lugar, né? Então, se não estiverem mais animados para perguntar, eu acho que vamos proceder ao sorteio, né, Cleverson? Você que é bom nisso. Vai, faça de conta. Daqui que eu vou... Opa, que legal. De praxe, o convidado que sorteia. Deixa eu tirar um. É, 128. Esse aqui que estamos sorteando. Quem que é? Está aí o Tiago. Tiago de la Torres foi embora. Bem feito. Ficou sem. Posso pegar mais uma? Bem feito. 205. Um pouco de tecnologia para deixar mais lento. Você... Não tinha como ir embora, né? Muito bem. Pode solteando mais. Agora é este. 18. É, 18. Não é 81, não. Alisson. Muito bem, Alisson. Valeu a pena. Você vai gostar desse texto da geologia eclesiástica? É muito legal. Ela fez um... É um percurso para você andar na capital de São Paulo, vendo as igrejas, os monumentos e tal, que rocha é feita, o estado de deterioração e tal. Muito, muito legal. Tem vários ali. Vamos lá. 121. Só termina com 1, hein? Cadê a Lucélia? Foi embora também, né? Pode passar para o outro. Ela não ia gostar mesmo. Número bem baixinho. 8. Foi para o boteco, né? Já que foi o 8... Essa tem prova comigo. Agora é 118. Olha, joga no bicho, hein? 8, 18, 128 e... E 118. Ana Carolina e Pietro Chinsky. Está aí? És tu? Nossa! Não, também pode pular, então. Outro. 116. Ah, esse está aí. Esse merece. Pega mais um? Aguentou firmemente. Tá? Mais três ali. Agora é o número grande. 229. Jair, ele está aí? Agora também. Esqueci de falar que ia ter sorteio. Número 101. Está aí? Está mais gordinho, mas está aí. Mais um? Mais dois ainda. Mais dois. Vou misturar bem aqui. 124, hein? 124. É, 124. Foi embora, Larissa, né? Não ia gostar também. Não, eu não ia gostar. 109. Vou, essa se tivesse ido embora. Agora o último. Que horrível. Tem mais um? Tem mais um. 29. Manami foi embora. Também não ia gostar. 228. Saiu 229. 228. A Enes já está no caminho, Vapiraí, né? Vou pegar um daqui. Nossa. 226. Tudo pertinho. Essa também não podia ir embora. Agora deu, né? Poxa. Gente, mais comentários, algo mais, que está de bom tamanho, né? Pessoal, agradeço muito, então, a presença de vocês e a partir daqui uns três dias eu imagino que já está no ar os certificados. Vamos frequentando lá a Plex. Eu queria agradecer o carinho de vocês por aguentarem ouvirem esse monte de slides, eu tentei cortar ao máximo, mas espero que eu tenha conseguido passar para vocês algumas ideias. Eu acho que a difusão é estratégica para a gente poder sobreviver como sociedade. É a nossa contribuição, é o que nós podemos fazer. Fazer o que a gente sabe fazer, né? E tentar arriscar onde a gente não sabe pegar a força de quem pode nos ajudar. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.